Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com o Governo Agora. Em 2019, 644 mil brasileiros foram contratados com carteira assinada. É o maior saldo de emprego formal desde 2013. Kelly Cristina estava desempregada há quatro meses, mas em dezembro foi contratada com carteira assinada. E pretende agora colocar as contas em dia. Quitar minhas dívidas, continuar mesmo, um projeto que eu tenho aí. Assim como Kelly, 644 mil brasileiros foram contratados com carteira assinada no ano de 2019. Os dados são do Caged. De acordo com o Ministério da Economia, é o maior saldo de emprego com carteira assinada em números absolutos desde 2013. O ano de 2019 é um registro da retomada da economia brasileira e uma retomada sustentada, baseada nos principais setores. Então nós tivemos um número positivo em todos os setores, mas principalmente em comércio, serviços e a construção civil e a indústria também, que retomaram um crescimento depois de muitos anos de diminuição no número de empregos. E a expectativa do Ministério é fechar o ano de 2020 com um milhão de novos empregos formais. Os números oficiais do governo são em torno de um crescimento do PIB, do produto interno bruto, da ordem de 2,5%, mas há operadores de mercado que já falam de um crescimento de 3%, que é claro que depende do bom encaminhamento de uma série de reformas no Congresso, da atração de investimentos. Mas se isso acontecer, é provável que nós nos aproximemos de um volume de um milhão de novos empregos gerados no ano de 2020. E essa empresária já pensa em fazer este ano novas contratações. A tendência é que melhore mais o movimento, a loja só tem um ano, mas a gente quer que aumente mais, né? O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completa um ano amanhã. De lá para cá, o governo federal intensificou a fiscalização e implementou novas normas para prevenir desastres como esse. Além disso, a Advocacia-Geral da União, a AGU, assegurou por meio de um acordo extrajudicial com a mineradora Vale, o ressarcimento de 14 milhões de reais aos cofres públicos pelos gastos que a União teve com o rompimento da barragem. Novos valores ainda podem ser cobrados. Também não estão na conta os benefícios que o NSS paga a familiares das vítimas. Esses gastos ainda serão cobrados pela AGU em uma ação judicial. Nós ficamos por aqui. O governo agora volta na segunda. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você. Legenda Adriana Zanotto